Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então aqui com a série Castle of Illusion para o Mega Drive Nós estamos indo em direção então a quarta fase A quarta fase é na biblioteca e nessa biblioteca tem é de tudo Então vamos iniciar nela Aqui basta andar em linha reta, nunca pular Essas letras A sempre vão pular o Mickey Então continue com o direcional para frente para caminhar e não pula Simplesmente passe por baixo deles Entrar na garrafa de leite aqui Como eu disse, a biblioteca aqui tem de tudo Aí entra em uma fase de doces Onde também capricharam bastante, como o jogo todo na verdade Na questão gráfica, nas ideias, nos detalhes Então isso aqui é principalmente visualmente para criança Se você tiver oportunidade de mostrar para uma criança, mostre Porque vai gostar com certeza Por conta de todo o tema, de tudo o que acontece na tela, o visual Tem até as bolachinhas, o Waffle E aqui a gente já pega o diamante da fase Porém não quer dizer que terminou a fase Ainda tem muita coisa aí pela frente Então a garrafa de leite se fechou aqui Parou de vazar, não vai ficar mais pingando E aqui você vai por cima que pendure no lustre E o mesmo esquema Sempre o direcional para frente Que ele já mata esse aviãozinho aí Perdão Ele, na hora que encosta no avião ele já acaba matando Não pare embaixo desses livros Porque obviamente você vai tomar uma livrada na cabeça Aqui existe essa xícara Ela, se você cair aí dentro Você vai simplesmente pegar maçãs, diamantes e tal Então eu vou, eu vou estar pulando essa parte aí É bem simples, tá? Como se estivesse dentro de um café Dentro de uma xícara de chá mesmo Vou tentar pular mais uma vez Senão eu caio ali dentro dela Pronto, então vamos seguir assim mesmo Aqui dá para pegar essa estrela Dá um pulo aí meio kamikaze aí para frente Eu vou cair na xícara aqui Só para mostrar para vocês mesmo Então como que é a fase dentro dela Percebe que é um ambiente Que remete a algo quente Nessa xícara aqui pega maçã Na outra era diamantes, tá? Mas não mude em nada Ela faz bem curtinha e tal Então acaba Eu entrei aqui só para mostrar para vocês Mas não agrega nada não Mais uma Um litro de leite aqui E aqui é o chefe da fase Esse aqui é o dragão da Da garrafa de leite aí Tchau 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 Tchau, tchau. Então aí o chefe já era, ele não é tão fácil, não é tão simples não, tá? Mas, fase concluída aí, com sucesso. Então, agradeço aí mais uma vez a companhia, peço aquele like, aquele compartilhamento de sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações para novos vídeos. E fase 4 completada, vamos para a quinta fase e é isso aí. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.